Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo integral de banana sem glúten, sem leite e sem açúcar. Rico em fibras e proteínas, é uma receita rápida e prática de fazer e fica uma delícia. Vamos fazê-la então? Antes de irmos para o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Quero te convidar para participar comigo da Semana dos Bolos Sem Glúten e Sem Leite, que será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto. Será um evento online com aulas totalmente gratuitas, nas quais eu te ensinarei o passo a passo para você se tornar capaz de criar bolos sem glúten e sem leite do zero, que fiquem saborosos, macios e que sejam seguros. Para garantir a sua vaga, basta cadastrar seu e-mail no link que estará na descrição. Te espero lá! Vamos iniciar a preparação do nosso bolo, colocando no liquidificador as bananas picadas. O leite vegetal, eu estou utilizando o leite de coco, mas você pode utilizar o leite da sua preferência. O leite vegetal, eu estou utilizando o leite de coco, mas você pode utilizar o leite da sua preferência. E o leite vegetal, eu vou bater esses ingredientes até virar um creme bem lisinho. Agora, eu vou adicionar farinha de coco e farinha de trigo sarraceno. Vou misturar um pouco, para não voar tudo quando eu ligar o liquidificador. Agora, eu vou bater mais um pouquinho para homogeneizar. Pronto! Por último, eu vou adicionar o fermento químico e vou bater somente para misturar. Pronto! Massa pronta, agora eu vou retirar daqui para a gente colocar na forma. Aqui eu tenho uma forma com buraco no meio. Ela tem 20 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Eu untei com óleo vegetal e polvilhei farinha de coco para evitar que o bolo grude na forma. Então, agora, eu vou colocar a nossa massa aqui, olha só. Ela é uma massa mais cremosa, deliciosa. Essa massa não leva açúcar, porque as bananas adoçam o suficiente. Mas, se você achar que ficou meio amarguinho, você pode adicionar um pouquinho de açúcar mascavo. Pronto! Eu vou levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou assar por aproximadamente 40 minutos. Bom, o nosso bolo já assou. Olha como ele ficou lindo, super fofinho. Ela até rachou aqui em cima, ó. Mas é super normal, tá? Ele ficou uma delícia. Vou cortar para você ver. Olha só. Tão fofinha essa massa, super saudável. Sacia bem a fome, porque ela é rica em proteínas e fibras. Sem açúcar. Você vai adorar o sabor desse bolo. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. E eu te vejo no próximo vídeo.